Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar nossa aula da unidade 1, sistema de numeração e divisibilidade. Nessa aula a gente vai ver sistema de numeração, divisibilidade e números primos. O sistema de numeração. Existem vários sistemas de numeração. O que a gente usa, o mais conhecido, é o sistema decimal, que é o que usa a base 10. Por isso que eu ia chamar de decimal. O sistema decimal é o sistema de numeração que utiliza a base 10 e 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em todo sistema de numeração, a base utilizada representa a quantidade de dígitos utilizada por esse sistema. Esse sistema é o que nós usamos diariamente. Quer dizer, como nós utilizamos 10 dígitos, de 0 a 9, então a base é 10 e o sistema é chamado decimal. Por exemplo, esse número aí, ó, 39.501. Se você observar, ele é escrito como sendo 30.000 mais 9.000 mais 500 mais 00 mais 1, tá? Então, em ordem, tá? Em ordem, isso é dezena de milhar mais a milhar mais a centena mais a dezena mais a unidade, tá ok? Então, o que você pode fazer? Esse 30.000, ele é 30 vezes 10.000. 9.000 é 9 vezes 1.000. 500 é 5 vezes 100. 0, 0 é 0 vezes 10, tá? Colocando uma ordem. E 1 é 1 vezes 1, tá? Não sei se vocês observaram, mas isso aqui é 10.000, que é com 4, 0. 1.000 com 3, 0. 100 com 2, 0. 10 com 0. E 1, 100 com 1, 0. Então, 10.000 em potência de base 4 é 10 elevado a 4. 1.000 em potência de base 10 é 10 elevado a 3. 100 em potência de base 10 é 10 elevado a 2. 10 em potência de base 10 é 10 elevado a 1. E 1 em potência de base 10 é 10 elevado a 0. Então, como você pode observar aqui, ó, a gente colocou esse número, tá? na sua distribuição, né, decimal, 3, 9, 5, 0, 1, tá aqui o dígito dele em cada um de seu local, beleza? Então, da mesma forma que o sistema de base 10, a gente tem um sistema binário, que ninguém utiliza, né, mas vamos ver um pouco sobre ele. O sistema binário utiliza a base 2, e seus dígitos são apenas 0 e 1. Então, exemplo de um número em binário, veja bem, ó, como os dígitos são 0 e 1, então, usamos 2 dígitos, então, a base é 2, então, a gente só utiliza 0 e 1, tá? Então, ó, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, na base 2, tá ok? Como a base é 2, cada número, tá, nessa ordem, a gente vai colocar a mesma potência de 2, o primeiro número, ó, que é esse 1 aqui, ó, número de trás, 1 vezes 2 elevado a 0, o segundo, que é o 0, 0 vezes 2 elevado a 1, o terceiro, que é 1, é 1 vezes 2 elevado a 2, e assim, sucessivamente, tudo bem? Então, é uma distribuição que você faz, ó, aí você faz esse cálculo, ó, tá? 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 3, 8, enfim, você faz o cálculo das potências. E, em seguida, agora, você vai fazer as multiplicações, ó, 1 vezes 32, 32, 0 vezes esse 0, 1 vezes 8, 8, e assim por diante. Ao somar esses números, 32, 8, 4, e 1, você obtém o número 45, que é o número escrito em base 10. Ou seja, em outras palavras, esse número aqui em binário, tá, ele é o número 45 que a gente conhece, ok? Então, se você quiser escrever 45 em binário, em um número de base 2, você tem que escrever 1, 0, 1, 1, 0, 1, ok? Então, ó, transforma o número, esse número aqui, tá, em base 2, para o número em base 10, senão você vai fazer esse mesmo associo, tá? Devemos distribuir o registro, como no exemplo anterior, usando a base 2, assim, o que a gente vai ter, ó? Começando de trás para frente, tá, e com a base 2 elevada a 0, ó, 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2, 0 vezes 2 elevado a 3, 1 vezes 2 elevado a 4. Então, fazendo as contas, tá, você vai obter o quê? Fazendo as contas das potências, você obtém isto, fazendo as contas da multiplicação e somando, você obtém 21. Então, esse númerozinho aqui é o número 21, tá ok? Agora, a gente aprendeu no slide passado como converter de binário para decimal, e como converter o contrário, converter de decimal para binário, para outra base qualquer, né? Como transformar um número decimal em qualquer outro número de outra base. Então, o que a gente vai fazer, ó, para transformar o sistema decimal para o binário, basta realizar sucessivas divisões por 2 e observar os restos da divisão. Por exemplo, vamos transformar 45 na base 10, que é o 45 que todos nós conhecemos, tá, para a base 2. Como eu quero transformar o aparelho base 2, eu vou dividir 45 por 2, tá ok? Então, divida 45 por 2, o que você vai obter, ó. Você vai obter um quociente de 22, tá, e um resto 1, tudo bem? Esse é o nosso primeiro resto. Então, como o resultado foi 22, então você vai pegar agora, na segunda divisão, esse 22, e dividir novamente por 2. O que você obtém? Você obtém um quociente 11 e um resto 0. Esse é nosso segundo resto. Aí você pega esse 11 e divide por 2. Você vai obter um quociente 5 e um resto 1. Esse é o nosso terceiro resto. Aí você pega esse 5, tá, e divide por 2 novamente. Você vai obter o resto 2 e resto 1. Esse é o nosso quarto resto. Tudo bem? E aí você vai pegar por último agora esse 2, tá? Por último não. Você vai pegar esse 2, tá, e vai dividir por 2. Você vai obter 1, tudo bem? Quciente 1 e resto 0. Esse é o nosso quarto resto. Agora, como esse quociente deu 1, você continua, tá? Você pega esse 1 e divide por 2. Aí você vai obter um quociente 0 e um resto 1. Esse é o nosso quinto resto. Quando a divisão der resultado 0, aí você para. E aí você vai ter o quinto resto. O que você vai fazer agora? O número binário é formado pelos restos obtidos. Do último ao primeiro. Tá certo? Então, como o último aqui foi 1, então você vai pegar do 1 todos os restos e formar o número. Tá bom? O sistema hexadecimal. O sistema hexadecimal é um sistema de base 16 formado pelos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, até o 9 você tem 10 dígitos. E os símbolos? A, B, C, D e F. Tá ok? As letras A, B, C, D e F representam as quantidades. 10, 11, 12, 13, 14, 15, respectivamente. Tá bem? Então, o que acontece? O sistema hexadecimal tem que ter 16 símbolos. Como os números só são até 9, são 10, eu preciso de mais 6. Quem são 16? A, B, C, D, E, F. E quais quantidades representam? 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tudo bem? Por exemplo, D3C. D3C é um número em hexadecimal na base de 6. É um número na base de 6. Vamos converter esse número para a base 10. Então, o que você tem que fazer? D3C. Você vai distribuir D3 e C nas potências de base 16. Na ordem, tá? Do último ao primeiro. 16 elevado a 0, 16 elevado a 1 e 16 elevado a 2. Fazendo as continhas, você obtém, na base de 6, esses números que estão aí multiplicados pelos seus algarismos. Agora, devemos substituir as quantidades. D é 13 e C é 12. Correto? Ó, A é 10, B é 11, C é 12, D é 13, E é 14 e F é 15. Você vai substituir. Ao substituir, você vai obter esse produto com a soma. Faz o produto, tudo bem? E depois soma. E aí você vai ter o número 3.388. Então, D3C na base 16 representa o número 3.388. Tudo bem? Para converter o número decimal para a base 16, você vai dividir por 16. Por exemplo, considere o ano de 2020. Vamos representar essa quantidade em hexadecimal. Então, você pega 2020, divide por 16, obtém 126 e no resto 4. Aí você vai pegar 126 e vai dividir por 16. Aí você vai obter 7 como quociente. e no resto 14. Só que 14 não tem no sistema hexadecimal. O que você faz? 14 será substituído pela letra E. Então, ao invés de você considerar 14, você considera L. Tudo bem? Aí esse número 7, o que nós vamos fazer? Pegar o 7 e dividir por 16. Dá zero. E o resto é 7. Então, o que a gente vai fazer agora? Pegar os restos do último para o primeiro e formar o número. No caso, 7 é 4. Então, concluindo, tá? O número 2020, o ano de 2020 em hexadecimal é 7, é 4. Tá bem? Se fosse o sistema hexadecimal usado pelas pessoas, em vez de dizer que estamos no ano 2020, deveríamos dizer que estamos no ano 7 é 4. Ainda bem que não é usado o sistema hexadecimal, né? Certamente o nosso decimal é muito melhor. Divisibilidade. Agora é um conteúdo totalmente à parte desse que acabamos de ver. Então, vamos começar pela definição. Se A e B são inteiros, dizemos que A divide B, tá? E denotamos por A barra B. Se existir um inteiro C, tal que B é igual a AC. Então, se existir um numerozinho que multiplicado por A foi igual a B, então A divide B. Então, em símbolo, tá? A divide B, ó. Se somente se existir C, perdi-se o inteiro, tal que B é igual a AC. Se A não divide B, escrevemos A barra cortada B. Então, está aqui uma tabelinha de símbolos, tá? Que eu coloquei, caso vocês tenham alguma dúvida daqui para frente. São alguns símbolos que nós iremos usar na disciplina. Então, a barra é dividida, a barra sem ser invertida é divide, a barra sem ser invertida cortada é não divide, esse 3 tracinho congruência, e os 3 tracinhos cortados é não congruente, tá? Não congruente. Por exemplo, 3 divide 12. Todo mundo concorda que o 3 divide 12, tá? Pois existe o inteiro 4, né? Que multiplicado por 3 dá 12. Proposição 1. Se A e B e C são inteiros, tá? Todos pertencem aos inteiros. E a gente tiver A dividindo B e B dividindo C, então, obrigatoriamente, A dividirá o próprio C. Vamos provar isso? Usando a definição. Veja bem, precisamos mostrar que A divide C. Isto é, precisamos mostrar que existe o inteiro K, tal que A vezes K dá C. Nós precisamos ir atrás disso inteiro, tá bem? Então, se A divide B, então existe o inteiro K1, tal que B é igual a K1A, né? Concordam? Porque A divide B, na definição, deve existir um cara que multiplicado por esse A, que dá B. Eu estou chamando esse cara de K1. Beleza? Se B divide C, então existe um K2, tal que C é igual a K2B. Ou seja, se B divide C, deve existir um cara que multiplicado por B dá C. Então, eu chamo esse cara de K2. substituindo a equação 1 na equação 2, teremos o seguinte, como C é K2B e B é K1A, então C vai ser K2 vezes K1 vezes A. Como K1 e K2 são inteiros, então o produto dos dois é o inteiro K. Ou seja, eu estou chamando o produto dos dois inteiros de um novo inteiro K. Resultado, né? C será K vezes A. Ou seja, eu encontrei o inteiro, né? K, que multiplicado por A dá C. Conclusão, né? Então, a gente encontrou esse inteiro, né? Que multiplicado por A, que resulta em C. E, portanto, A tem que dividir o C. Exemplo, né? 3 divide 12 e 12 divide 48. Logo, 3 divide 48. Vocês podem verificar naturalmente isso aí. Proposição 2. Se A e B e C são inteiros e A divide B e A divide C, então A divide a soma, B mais C. Se um número divide outro e esse mesmo número divide um segundo, então esse número divide a soma desse primeiro com esse segundo, tá? Vamos provar isso, tá? Demonstração. Se A divide B, então existe um inteiro K1, tal que B é igual a K1A. Isso é a equação 1. Se A divide C, pelo mesmo motivo, existe um novo inteiro K2, tal que C é igual a K2A. Tá? E? Agora nós vamos pegar as duas equações, tá? E somar a 1 e a 2. Aqui deveria ser 2, tá? Eu botei 1 novamente. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que B mais C é K1A mais K2A. E K1A mais K2A, como botando lá em evidência, é K1 mais K2 vezes A. O obstante é que K1 e K2 são dois inteiros, e a soma de dois inteiros resulta em um inteiro. Digamos que K1 mais K2 seja igual a K, que é um novo inteiro, né? Então, qual é a nossa conclusão? É que B mais C é um inteiro vezes A. Ou seja, logo encontramos um inteiro K, que ao ser multiplicado por A, resulta em B mais C. Portanto, conclusão, A divide a soma B mais C. Tá aí algum exemplo, né? Um exemplo, né? 3 divide 12, 3 divide 48. Logo, 3 divide 12 mais 48. 12 mais 48 é 60, 3 divide 60, que dá 20, né? Proposição 3. Se A divide B, desculpe, se A, D e C, M e N são inteiros, e a gente tiver A dividindo B e A dividindo C, então, A divide a combinação linear de B e C, né? A divide MB mais NC. Vamos demonstrar isso. Se A divide B e A divide C, pessoal, então, A divide o produto de B com qualquer coisa, tipo, A divide MB. E A, se A divide C, A divide NC, que é o produto de C com qualquer outro número. Mas, veja bem, se A divide MB e A divide NC, então, A divide a soma. Então, A divide a soma MB mais NC. Tá concluído. Exemplo, se 3 divide 9 e 3 divide 6, se tomarmos M sendo 2 e N sendo 5, então, 3 divide 2 vezes 9 mais 5 vezes 2. De fato, 2 vezes 9 é 18, 5 vezes 6 é 30. 30 com 18 é 48, e 3 divide 48. Algoritro da divisão de Euclides, tá? Considere os números inteiros dados, tá? D grande e D pequeno. Esse D pequeno tem que ser maior que zero. Então, existe um único par de inteiros Q e R, tais que D é igual a QD mais R, onde esse R é maior ou igual que zero e menor que D. E R é igual a zero se somente se D divide D grande. O que significa, né, pessoal? Esse D grande é o dividendo, D pequeno é o divisor, Q é o quociente, R é o resto. Vamos observar aqui no esquema da divisão. O que é aquela divisão comum que a gente faz, né, D grande é o divisor, que será, desculpe, D grande é o dividendo, que será dividido pelo divisor D pequeno, que resultará no quociente Q e um resto R. E pelo algoritmo da divisão, a gente vai ter que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais R. Isso é o algoritmo de Euclides. Vamos para um exemplo. Fiquem atentos aos exemplos. Dados inteiros 49 e 5, existem os inteiros 9 e 4, tais que, ó, 49 e 5. Você vai dividir 49 para 5. O que você vai obter? 49 dividido para 5, você vai obter 9 como quociente e o resto 4. Então, quando você escreve 49 igual a 5 vezes 9 é 4, você está expressando esse número na expressão do algoritmo de Euclides. e é muito importante para esse curso, tá? É a solução de muitos problemas. Números primos. A gente diz que o número inteiro P é primo, tá? Se P for maior do que 1 e possui somente dois divisores, o 1 e ele mesmo. A sequência de primos é formada pelos números, então, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 e por aí, e aí vai, né? Ou seja, os primos são infinitos. No outro momento, a gente vai provar a infinitude dos primos, tá bem? No próximo encontro. Mas saibam de cara essa sequência, tá? 2, 3, 5, 7, por aí vai, e que eles são infinitos. Proposição, se P é um primo maior do que 3, então, P é da forma 6K mais 1 ou 6K mais 5. Então, vamos provar isso aí, tá bem? Demonstração. Pelo algoritmo de Euclides, né, da divisão, o número P só pode ser escrito das formas. Pega o número P e divide ele por 6. Então, ao dividir qualquer número por 6, seja ele primo ou não, o que você vai obter? Seja ele primo ou não, tá? Ou você obtém 6 vezes 1K, 6 vezes 1 inteiro qualquer, 6 vezes K mais 1, 6 vezes K mais 2, 6 vezes K mais 3, 6 vezes K mais 4, ou 6K mais 5. Aqui deveria ser um outro, tá, pessoal? Eu errei, desculpe. Quer dizer, pegue aí qualquer número que vier na sua mente, 10, 20, 30, 40, 45, 51, o que vocês quiserem imaginar. Divida ele por 6. Com certeza vai ser 6 vezes, o resultado vai ser, na divisão de Euclides, será 6 vezes alguma coisa, tá, mais 1, alguma coisa mais 2, alguma coisa mais 3, ou alguma coisa mais nada. Ou seja, ele vai se encaixar, tá, em alguma dessas possibilidades. o que a gente vai fazer? Vamos analisar cada caso. Lembre-se, a gente está começando com o número P, tá, e esse número P, ele é maior que 3, e ele é primo, tá bem? A gente sabe isso aí. Então, vamos analisar cada caso. 6K não pode ser primo, pois é par, isto é, é dividido por 2. E o único número par que é primo é o 2. Como estamos tratando de números maiores que 3, então não é primo. Tudo bem? Então, 6K não pode ser um número primo. 6K mais 2, botando 2 em evidência, é 2 vezes 3K mais 1. Esse 3K mais 1 é o inteiro, então é 2 vezes um certo M, que é o inteiro, né? E 2 vezes um certo M é também um número par. Logo, pelo mesmo motivo do item 1, não pode ser primo. O número par não pode ser primo, ao menos que seja o 2. 6K mais 3, colocando 3 em evidência, é 3 vezes 2K mais 1. Esse 2K mais 1 é um novo inteiro. Vou chamar de N. Então, fica 3 vezes N. Só que 3 vezes N é um múltiplo de 3, concordam? E o único primo múltiplo de 3 é o próprio 3. Mas, como estamos tratando de números maiores que 3, então não pode ser primo. Tá? 6K mais 4, botando 2 em evidência, é 2 vezes 3K mais 2. Vamos dizer que esse 3K mais 2 é um inteiro S. Então, isso é 2 vezes S. Só que 2 vezes S é um número par. Tá? Então, também não pode ser primo. Portanto, o que a gente conclui? Somente os números 6K mais 1 e 6K mais 5 podem ser primes. Tá bem, pessoal? Isso é uma proposição extremamente importantíssima para resolver muitos problemas. Então, aprendam aí. Se o número P é maior que 3, e ele é primo, ele só tem duas formas de se inscrever ele. 6K mais 1 ou 6K mais 5. Quer ver? Você imagina aí um número primo e divide ele por 6 para vocês verem. Ou o resto é 1, tá? Ou o resto é 5. Vamos, vamos, vamos pensar aqui com a gente, tá? Considera o número 23, que é um número primo maior que 3. Então, ó, P vai ser 6 vezes 3 mais 5. Não é verdade? Dividindo aí. Nesse caso, P é da forma 6K mais 5. Nesse caso, o K seria o 3, né? Considera outro número, 31, P é 31. Então, P é da forma 6 vezes 5 mais 1. Nesse caso, P é da forma 6K mais 1. O 5 é, nesse caso, o K. Tá vendo? Então, todo o número P primo maior do que 3 é da forma 6K mais 1 ou 6K mais 5. Então, pessoal, estamos aí encerrada a nossa apresentação da unidade 1, tá? A gente encerra com essa frase aí em latim de par menos, né? Ex nihil, nihilis fit. Um abraço a todos. E aí